Oeste, tem a sobra, cabe o tiro do Nicolás, ele tá impossível. Finta, finta, a bola vai sobrar, Léo Pimentel invade a área, vem a finalização do Nicolás, abatido o gol. Quem recebe, encara a perna esquerda, ainda ele, consegue um belo passe, bola pra ele de novo, Nicolás invade o área, faz o toque, vai pintar o primeiro, Nicolás. Virando pro Nicolás, participativo do jogo, camisa 11 do Oeste, Barueri, trouxe pra dentro a finalização, uma batida e o gol! Gol! Bom passe, bola com o Nicolás, invadiu o perna esquerda na batida, Anderson fez a defesa sobra pra ele no toque! Gol! Olha ele aí, o Nicolás, mais uma vez agora pela direita, faz boa proteção, vai pra linha de fundo, faz o giro, prende bola, como diria a Fiore Gilhote, ele gosta da bola, torcida brasileira, passou por todo mundo, bola na área, o arque mate! Levanta a cabeça, entrega pra Nicolás, Nicolás balança na frente da marcação, Lucas Alvim, no meio, pra Léo Pimentel, defesa! Nicolás, limpou dois, atenção, serviu, pode pintar o gol, Léo Pimentel na batida, explode! Olha que boa, bola, bola é boa, bateu em diagonal na jogada dele o Nicolás! E aí, olha o Nicolás! Perfeito, antes a bola chega até o Nicolás, gingou pra cima da marcação, passou do primeiro, trouxe na perna esquerda, bate pro gol, a bola fica com o André Pimentel. Agora vai pro campo de ataque pra desbotar. O Oeste, pelou o Nicolás, torcedor, gostou! Entrega pro Nicolás, recebe o autor do gol, faz a finta, passou o Ítalo. Do time do Oeste, Nicolás no peito, anda na contramão, faz a finta bonita! Entrega pro Ítalo. A bola vem pra Ítalo, abriu na esquerda, Nicolás, o toque invocado, buscando o Ítalo. Faz a abertura ali pelo lado direito, aparecendo mais uma vez o Nicolás. Bom passe à frente, vem o Oeste! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau